Sai da frente, cai pro canto, porque chegou o craque Quando o Cássio entra em campo, tu vê que futebol é arte Tem muita habilidade, raça e força pra agir A central bet, patrocina, quem quiser pode vir O jogo mandou avisa que ele é o melhor do Piauí Ele é o terror da esporte mais, o melhor do Piauí Respeito meu atleta Cássio é o melhor do Piauí, não tem como negar Quando pega é balão, não adianta chorar É show nas quatro linhas, tu tem que respeitar Cássio é o melhor do Piauí, não tem como negar Cássio é o melhor do Piauí, não tem como negar Quando pega é balão, não adianta chorar É show nas quatro linhas, tu tem que respeitar Aloha o meu paredão, central bet, cê é foda Não tenta não, hein Sai da frente, cai pro canto porque chegou o craque Quando Cássio entra em campo, tu vê que futebol é arte Tem muita habilidade, raça e força pra agir A central bet, patrocina, quem quiser pode vir O jogo mandou avisa que ele é o melhor do Piauí Ele é o terror da esporte mais, o melhor do Piauí Não tem como negar E vamos killar É show nas quatro linhas, tu tem que respeitar Cássio é o melhor do Piauí E vamos lá Olha bem ele Cássio, cara, cara Onde pega é balão, não adianta chorar É show nas quatro linhas, tu tem que respeitar Aloha o meu paredão Central Bass é foda Não tenta não, hein